Nesse bife, o avô Alana, por que você não comeu bife, mulher? Eu tô assim, ela vai dar uma dentada nesse bife Vai fazer nervosa, ela vai jogar lá embaixo no povo Venham cá, Tauane, Nícari Venham, mulheres Alana, Tauane, chegando, não vai me dar Toda feminina Eu gosto de ser assim Gravem bem esse rosto Vinte e quatro, três, três, três Vai ser o número de campanha dessa mulher Estariam juntas, irmãs Fazendo aquela campanha, boca a boca, corpo a corpo Né, por toda a cidade de Belo Horizonte Vamos subir Afonso Pena, descer Curitiba Pedro II, Jaguarão Montese E o bife, traz o bife, mas menina comeu um pedacinho no pau Mas menina comeu um pedacinho Nós vamos fazer um desafio aqui Quem come o maior pedacinho de bife Ô meu pai Toma, mulher Boa noite, gente Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês Sempre Obrigado eu, por sempre confiar no meu trabalho O trabalho de todos os artistas que pisam nesse palco Obrigado a toda a Casa Atenas Ao DJ Miller, a Aysa que tá sempre aqui apresentando a gente Acabando com a gente E é isso, é um prazer dividir o palco com essas artistas maravilhosas Um beijo e muito obrigado pelo meu amigo ter vindo me ajudar também E as artistas que estão aqui desmontadas também, como o Mike Gente, quero pedir vocês também pra seguir lá no YouTube o canal Rafa Focus Pra quem gosta do trabalho drag, grupo de dança Eles filmam todos os nossos trabalhos e postam lá Então vamos dar uma forcinha É só clicar, curtir, compartilhar Rafa Focus, tá bom? E obrigada Rafa, sempre Que delícia, gente Uma salva de palmas para o da Ony Spence Isso é delícia de chegar Mícarim Não, não, não Não dá vontade Eu faço parte do seu cabo eleitoral Boa noite Boa noite, Atenas Não, gente Pode ser bem mais forte, né? Boa noite, Atenas Boa noite Ai, que delícia Gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês Mais uma vez mostrando um pouquinho do meu trabalho E estar aqui completamente presente Com essas artistas maravilhosas Tauane, Alana e Aysla É uma satisfação imensa Gostaria de agradecer aos cuidados Ao carinho tão imenso no camarinho Obrigada, Poquita Pelo carinho, pela dedicação Maleta Lucas Gratidão a todo tempo Gostaria de agradecer a essa casa maravilhosa Que tem abrido, né? Tem dado a oportunidade Pra gente mostrar o nosso trabalho Gratidão, Ildis Juntamente com sua equipe DJ Miller E é isso, gente A todes Um feliz ano novo Que ainda tá em tempo E vamos que vamos Gratidão e até a próxima Nossa Não é mais vereadora, tá, gente? Pastora Ela falou hoje igual a pastora Só falou o seu Lúcio Obrigada a todas E com muito carinho Que eu agradeço a todos vocês Eu aguardo que no final do show Vocês possam jogar bastante moedas E se possível, notas também Gente do céu Mais uma faceta de migraria Mas isso é tudo só brincadeira Dá pra falar? Minha amiga carnívora Boa noite, amores Hoje eu tô bem calma Então Eu gostaria muito de agradecer Aos meus amigos Que dão força pra mim Mostrar minha arte Porque não é fácil Você ser de outro estado E ser bem recebida Quando eu estou sendo aqui em Minas Coquita, obrigada pela força Minha filha Maleta da Torre Lucas E tipo assim Já gratificava Tipo assim O primeiro show do ano Então assim Eu tô muito feliz Espero que vocês tenham gostado Que foi preparado Com carinho E eu desbrigado Por confiar no meu trabalho E vai ser isso E quando eu estiver aqui em Minas Eu vou tentar mostrar mais O meu trabalho E agradar a todo mundo Espero que vocês tenham gostado E esse pique aqui Eu tenho que levar pra casa Botar o alho O salsinho A Maleta vai levar Viu, querida? Ela adora o manchari Vamos firmar um pacto aqui agora Das bichas Cada um vai comer um pedaço desse fígado Ao vivo Tá? Eu sou Pode arrancar seu pedacinho Gente do céu Eu fiquei sabendo Olha Eu fiquei sabendo Que quando a Biu põe feito Ela coloca um em plástico De um lado do outro Pra ficar enxugadinho O babado Entendeu? Vixe, mas é muito bafão É gostoso, né, gente? Quem não come, né? Verdade Todo mundo aqui come Bife de fígado Não? Eu acho que eu adoro Imagina Imagina esse bife De fígado Todo passar Todo untado, né? Num viado Segura seu bife, velho Isso Nossa Se você chegar na rua Na pegação Encontrar um bofe Lá no Barro Preto Quer fazer uma pegação no bofe Pegou na neca do bofe Ela ficou meio assim, ó A mão ficou meio assim, ó Grudadinha Eu vou passar o bagulho higiênico Mas essa não é a melhor solução Ai, tô até chorando Você vai pegar uma água mineral Segura aqui pra mim Ai, senhor Me dá a finesse, por favor Você vai pegar uma água mineral Uma garrafinha de água mineral Vai mandar o cofre Põe a neca pra fora E vai deixar cair Algumas gotinhas de água Por cima Não pega E não esfrega Porque senão vai ficar assim, ó Tá? Um pouco grudento E vai espalhar Por toda a região Entendeu? Então a importância É só deixar A água cair A água corrente Depois que a água passou Se você não esfregou Ela vai levar Todas as impurezas Aí é só ajoelhar Se tiver nem puxão, tá, gente? Porque a neca já vai estar É só você ajoelhar Abrir sua boca Respirar bem fundo Entendeu? E ser agracial Vai me dizer que você nunca Chupou um bofe no barro preto Não Mentira Um só não, né? Não Dois de uma vez, né? Eu gosto assim Eu não posso falar mais nada, tá, gente? Porque eu nem passo um barro preto É, Camil É caminho contrário Da minha região, meu amor O problema Agora eu vou falar pra todo mundo Agora eu vou fazer agressiva O problema de vocês É achar que todo o que São como vocês Eu tenho certeza Que se eu perguntar Quantos de vocês Perderam a vigidade Antes dos treze Todo mundo vai fazer Cara de peça Igual eu tô fazendo agora, ó Ninguém vai ter coragem de falar Essa aqui começou a dar Com um nove, ó Aí, ó Isso é sete Aqui, ó Sete Quanto mais nova Você começa Sua vida sexual Mais feminina Você vai ficando no final Eu perdi minha vigidade Perdi minha vigidade Aos dezoito anos Minha mãe Dona Ângela Ela falou Segura, meu filho Seu brioco Porque ele vale ouro E pronto A Tauânia Começou assim Não, a Tauânia A gente não conta, não Porque a Tauânia É do tipo Que brincava de pique-esconde Ah, eu entendi Né? Na região que ela mora A região norte Eu sei Na região norte Tem muita mata Entendeu? Então os meninos Brinca de pique-esconde Com ela lá Ela já voltava Toda assim, ó Ai, tá doendo Mentira Ai, que nojo Ai, achei que era uma década Toda nenada Gente, obrigado Ao carinho Uma salva de palmas Para essas deusas da noite Venham sempre Curtir com a gente Nosso domingueiro Sonsete A chuva tá aí Mas ela não pode ser o suficiente Para quem quer sair Se divertir Infelizmente Os males acontecem Devido às forças da natureza Mas Os nossos caminhos São os nossos que determinamos Vocês vieram com certeza Porque puderam vir Quem não vê Ficou mais difícil Graças a Deus Eu moro numa área Prefilegiada De Santa Luzia E o Rio Não foi suficiente Para me pedir E eu tô aqui Meu amor Um beijo No coração De todos vocês Para quem não me conheceu Eu sou a Islopi Essa é a Alana Delatore Nigga de Aiken Itaúana Space Vai lá Curte Sigam a gente Nas redes sociais Uma salva de palmas Especial Para esse DJ Deliciosíssimo DJ Miller Fica basicamente Escondido aqui Mas se não fosse ele O que seríamos de nós A gente não estaria Nos fechando Mais uma vez Obrigado ao carinho A presença de todos Coquita Obrigado ao apoio sempre Um beijo Em coração de todos E até a próxima Se Deus quiser Beijinho com o nosso DJ Miller Arrasando no sol Música Música Amém Música